Tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa, tem Renovo Tu é esposo dela? É? Posso dizer uma coisa de Deus pra ti? Posso? Se Deus não curar a tua esposa aqui, hoje eu não sou profeta Diante do Espírito de Deus Eu via como se fosse o anjo da morte Tentando contra a vida dela 24 horas Como se dentro do coração dela Dizesse assim, minha vida não tem sentido Minha vida não tem sabor E parece que essa mulher perdeu O gosto Da vida Pode-se assentar quem estiver em pé Pode-se assentar Não falei pra ninguém sentar Pode-se assentar Penso na mulher que veio aqui com o coração destruído O Senhor disse pra mim Fala pra ela Que a porta aberta sou eu Mas a fechada sou eu também Tem dias Que ela não tem vontade de comer De se alimentar É uma depressão que quer deixar ela só em cima da cama É mentira o que eu tô falando, moço? Hã? Não Verdade O Senhor conversou comigo? Bateu papo comigo? Não Não Ela tá afastada Afastada Por causa de quê? Depressão Abre a boca pra dar glória a Deus aí, vai Abre a boca pra dar glória a Deus aí, vai Não, não, não Abre a boca pra dar glória a Deus, vai O anjo da morte que tava aqui atrás Pegava na mão dela e colocava uma faca na mão dela E falava, enfia no peito, vai Se mata, se mata Deus disse Quem desceu a sepultura não foi você Quem desceu a sepultura não foi desce Porque eu vejo você ajoelhado no pé de um caixão Ele me entrasse Ele me inflou Ele me embrasse Perguntando por que Deus? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Leva ela agora Anda rápido Pega tudo que é seu agora Anda rápido Pega tudo que é seu agora A partir de hoje Essa mulher vai voltar a trabalhar Essa mulher vai voltar a ter a vida normal Esse mistério que Deus está me dando não é brasileiro Trefo se amando Replou de reme crácia Roblo se reme na canto Tu não viesse aqui dizendo Se Deus não falar comigo Eu vou fazer uma besteira Porque se Deus me ama Ele vai falar comigo Hoje Deus vai me provar que me ama Hoje Deus vai provar que me ama O Senhor está dizendo Olha a família que eu te dei Olha a casa que eu te dei Olha a vida que eu te dei Eleva a ser Não foi você que morreu Não foi você que desceu a sepultura Ele é para a cama Manubi caceaba Manubi terra lá Ele é proia sébia O Senhor disse Tira teu coração do luto Tira teu coração do luto Tira teu coração do luto Olha a Deus resolvendo o impossível Multidões estão dizendo Isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É só pra ganhar Se Ele ordena o morto Tem que se levantar Não importa quantos dias Faz que Ele morreu Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Quantas vezes vocês já conversaram comigo? Hã? Nunca Nunca bateu papo Chegou aqui Conversou com alguém Bateu papo Falou ora pela minha esposa Que a minha esposa está com isso Isso e aquilo Fala com a pessoa que está do seu lado Aceita que dói menos Deus ainda fala É mentira o que eu falei aqui, filha? Hã? Não Fica de pé Vocês estão com quem? Tem alguém mais com vocês? É Olha como é que o irmão está chorando Pega a criança por favor Rapidinho Elevá-se Teu irmão foi mais forte que você, né? Na guerra que vocês passaram na família, né? O que aconteceu? Elevá-se Olha para o teu marido Olha para o teu marido e fala Amor Eu vou voltar A trabalhar Porque eu vou deixar Deus cuidar De situações Que eu não sei cuidar Que eu não posso cuidar E se eu volto a trabalhar Eu mostro para Deus Que quem está cuidando é ele Porque eu não estou aguentando Ver a minha família Sofrendo Tem alguém lá que está morrendo aos poucos E eu estou sofrendo junto com ela Mas a partir de hoje Eu me posiciono Como uma mulher de fé Obrigado, amor Porque teve coisas Dentro de casa Que eu não tinha condição de fazer E você foi pai E às vezes foi até mãe De levar-se Abre a boca para dar glória Vai Abre a boca para dar glória E aí